Nesta semana você vai levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem, porque a Nissan Nix Barigui, da 15 de novembro, preparou um pacote de ofertas com preços e condições incríveis. Bom dia, Marçal! Bom dia, bom dia! Realmente condições imperdíveis. Não perca tempo, não deixe passar essa grande oportunidade. Venha para a Nissan adquirir seu carro Zero Kilômetro. Nós temos IPVA 2018 Cortesia, nós temos taxa Zero, a melhor negociação da cidade, a melhor avaliação do seu usado. A sua hora é agora. Venha para cá. Estou apertado! Quero levar dinheiro para casa. Tem troco na troca? Tem troco na troca também e temos a entrada facilitada. Venha para a Nissan que nós vamos fazer um melhor negócio para você. Muito bem! Confere então comigo a primeira oferta da Nissan Nix Barigui. Eu tenho para você, para esta semana, Nissan Kicks, modelo S, completo câmbio mecânico a partir de R$ 71.900, R$ 71.900, R$ 71.900. E para fechar o pacote de ofertas da Nissan Nix Barigui, da 15 de novembro, para esta semana, tem Nissan Sentra modelo SV por R$ 89.900, apenas R$ 89.900. Está muito fácil para levar um Nissan Zero Kilômetro para casa, Marçal! Isso mesmo! Está muito fácil! E quem testa, compra! Não basta ser japonês, tem que ser Nissan. Venha para cá! Vem para cá! Vem para a Nissan Nix Barigui! Porque as melhores ofertas estão aqui!